Eu não me achava capacitado de enfrentar essas dificuldades. Elissa, não tenhas medo, eu estou contigo. E é isso que eu já vou chamar para vocês, todos os jovens. Eu estou contigo, não tenhas medo deles. Lemão-se, há mais do nosso lado do que o lado do inimigo. Vai dar-lhe a força para poderem perseverar na terra vivendo. Sim, tenham orgulho de Jeová. Estão tomando um passo, tendo uma relação com ela. Orgulho e sensação. São poucos que têm essa relação íntima, comparada à maioria das pessoas. Aqui em alguns minutos, vocês vão ser batizados. Hoje está então o seu nome da lista de convidados. Marquem este dia, Maio 13, 2012. Este é o dia mais importante do que a nossa vida. Este é o dia que vocês tomam o lado de Jeová. Este é o dia que vocês tomam o lado de uma questão da soberania universal. A partir desse dia, vocês são testemunhas de Jeová. Jeová vai dizer para Satanás, olha, os meus céus são leais e fieis. Você é o Deus. Para ser um desses convidados, continua perseverando. Apoia em todo o coração, os irmãos de Cristo. Mantenham uma conduta cristã excelente. Estejam bons tipos da sua necessidade espiritual. Percederem. E se continuarem a fazer isso até ele ser dia, Então, sim, vão ouvir o convite especial do nosso reino. Vinda e a dar o reino. Agora gostaria de agradecer, para poderem-se levantar, os convidados ao artismo. Vamos fazer duas perguntas. Depois de cada pergunta, eu vou assimilar. E aí podem dar a sua resposta. Em foja alta. Nós queremos que todos aqui, ouçam o seu resposta. Pode vir. É muito bom. Claro que muito. Tá bom? Então, a primeira pergunta, A base do sacrifício de Jesus Cristo, a prevenção dos pecados, e a depósito de Jeová, a trazer a sua vontade, sua resposta? Sim. Sua pergunta, compreende que sua dedicação e batismo, o netificam como uma testemunha de Jeová, associada à organização de Deus, que é dirigida do seu Espírito? Sim. Fora de Deus. Obrigada. 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 Obrigada.